Meu nome é Pedro Gabarra Teixeira, estou aqui representando a fazenda Pinhal e Santo Antônio, que é uma empresa familiar, hoje administrada pelo meu pai João Nilton Reis Teixeira e eu. Estamos aqui para falar um pouco da parceria que a gente tem tido com o Singente e o Nucof. Já tem 5 anos que a gente tem trabalhado com os produtos e os resultados têm sido crescentes. Estamos muito satisfeitos desde os produtos e com a nova forma de fazer negócio que uns 2 ou 3 anos para cá dá no Nucof. Este ano a Cisema troca para 3 anos, a gente viu uma vantagem grande nesse tipo de parceria, que possibilita para a gente ter um custo fixo já de parte da nossa produção. E um ágio também já em cafés melhores, a opção de ágio de cafés melhores para frente. Somos muito bem atendidos aqui pela toda a equipe Nucof, estão muito satisfeitos. E temos diversas vantagens quando a gente faz essas trocas, desde o apoio no dia a dia técnico até na comercialização e valorização dos nossos produtos finais. Vemos a questão dos prêmios aplicados depois também como um ponto muito positivo. A questão da rastreadibilidade, das certificações, tudo são prêmios que agregam no valor final do nosso produto. Então, resumindo, é uma parceria que foi construída ao longo do tempo, vem crescendo, estamos satisfeitos com os resultados dentro e fora da fazenda. E colocamos a disposição para qualquer esclarecimento e abrimos nossas fazendas também para qualquer pessoa que queira visitar e conversar um pouco mais. Um outro ponto a ser ressaltado também nessa parceria com a Sindienta Nucof, é essa questão da inovação que a Nucof traz de colocar nossos cafés no mercado externo. Mesmo sendo uma empresa focada na venda de produtos, ela veio com essa nova proposta de estar divulgando o nosso produto lá fora. A gente já faz exportações diretamente e sabe a dificuldade que é isso e o quanto que agrega valor ter o nosso nome presente em outros lugares, sendo que isso é um trabalho direto feito por nós. Então, esse auxílio e essa inovação apresentada pela Nucof é um outro ponto muito positivo que a gente vê nessa parceria. Tchau! 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 Tchau!